Ele dá uma moral pro mano e mete bala, a outra. Ele não precisa de moral não, ele já tem. É, já tá a hora que você quiser. O camelo. É dele também, a outra? É. Então manda bala. Vai chover De novo eu na TV Que o povo já se cansou De tanto o céu desavar E pede ao santo daqui Que reza a ajuda de Deus Mas nada pode fazer Se a chuva quer É trazer você pra mim Vem cá Vem cá Que tá me dando uma vontade de chorar Não faz assim Não vá pra lá Meu coração Vai se empregar A tempestade Quem é você Pra me chamar aqui Se nada aconteceu Quem foi que te ensinou A rezar Que santo vai brigar Por você Que povo aprova o que você fez Devolve aquela minha TV Que eu vou de vez Não há por que chorar Por um amor Que já morreu Deixa pra lá Eu vou Adeus Meu coração Já se cansou De falsidade 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 De falsidade